Da piscicultura top do Brasil, vocês que me acompanham por aí pelo Brasil afora Olha como elas estão comendo, aqui está fazendo muito frio Mesmo assim elas estão se alimentando muito bem, olha Cresceram muito São peixes aí na faixa de 4 a 5 meses Tem algumas misturadas Mas elas estão muito grandes Estão crescendo bastante Mesmo com toda essa friagem Elas estão se envolvendo muito bem Passando esse videozinho para vocês ver aí no tempo da friagem É uma dificuldade muito grande para a gente se alimentar os peixes E fazer vídeo Mas olha, está tudo sob controle Vai se inscrevendo aí, deixa o like Ative o sininho da notificação aí para receber os vídeos E vamos embora, vamos meter o pau aí Porque a gente tem que criar peixe Valeu rapaziada, um abraço, fica com Deus